Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina, a dança, a mão de Deus me deu Eu tenho a senha pra correr em todo canto E se vai dar certo eu mostro que mereço meu trolão Eu vou, eu vou correr na vaqueada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Fala galera do meu canal Aqui quem tá falando é o Yohan Vlogs Estamos aqui para mais um vídeo Hoje vai pegar a égua de Bruna Xitara Olha o Bruna aí Hoje vai sair com ela O bicho tá meio barbudo Aí galera vou dar uma escovada aqui na Mabel logo Pra gente dar uma saída Filmar pra vocês Ah não tem problema não Então deixa eu guardar isso aqui Que eu pensei que o Bruna ia mexer por aqui mesmo os animais Aqui é um negócio O suporte, o microfone, um negócio assim Vai tirar o capim logo ou vai agitar Não, já tirei É só pegar e botar na cesta Ah, entendi Então vamos fazer isso logo né Deixa eu guardar aqui isso aqui Esse material Lembrando pessoal Já deixa o like aí Já comenta No vídeo Beleza Então vamos com o dialogo né Pra gente montar logo Isso aí Aí pessoal Esse capimzinho aí A Mabel não come só o capim moído Volta e meia o Bruno tá tirando o capim O Romualdo tá tirando o capim assim Desse ó Fresquinho Esse é o qual tempo Bruno Pachama de Esqueci o nome Aí é todo Marmelada Eu acho que é Esse é marmelada não Não Eu acho que é Não, marmelada não é esse não É Esse tá muito em pé pra ser marmelada É porque ele também tá grande né Eu acho que é marmelada Pachama de marmelada Isso da Mabel Daqui a pouco vai pegar dos outros animais Segundo eu dei um balanço bom lá Cortando o capim Lá Fogo Garanhão do ar Stark Black Ele tá rodando quiaba ainda né Tá tendo quiaba ainda Aí eu cadê os maiores praças Isso nem que a gente vai voltar Aí Bruno A casinha pra você morar Ele já tem minha casa Uns ADZ ali né Uns papel, uns desenho Tô entrando viu Bruno Vim visitar Seu espaço Olha vou comprar dessa ração aqui Da próxima Bruno Essa do pacote da Irca Dá mais em conta Olha o cheiro aí da silagem O cheiro da silagem É cheiroso Pessoal Olha os arreios dela Como tá morfado Isso aqui é o tempo Mãi a gente vai dar um caminha adiante leve Pasta 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 Nós vamos dar uma caminhadinha de leve Depois eu dou uma limpada né Quando a gente der uma caminhada pra valer Aí eu dou uma limpada Nos arreios dela Passo o óleo novamente A gente Olha só esperando o Bruno Olha só esperando o Bruno Botou ela para ficar quebradinha É, uma voltinha básica É, olha como já está a barriga Vamos lá, olha Os alongamentos É, deixa eu ver Oxi, a boca é muito alta Tirar mais capim Arranca dentro, é arrumado Vixe, que coisa ruim É nada, é a forma Nada Como é? Ele está doendo Ele nunca me doeu não Mas E quando ligava A própria fibra Branca, sabe Ela corria o Pé do dente Aí apresceu o dente Eu já arranquei É, nesse caso tem que tirar mesmo Aí eu vou pegar Me manda fazer uma capa de cima também Que eu vou apagar Só para pegar velho Aí Fica com as papadas Parecendo caralho Rapaz, é verdade Enquanto é novo a gente tem que se cuidar Para não chegar a ficar pudo, né? É Mas aí a idade vai chegando para tudo É, os dentes Por mais que o cara se cuide sempre dá problema um ou outro E ainda graças a do outro Não tem que ser agradecedor Eu nunca tive todo o dente O seu dente é seu mesmo, né? Não 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 Tem um último aqui embaixo Eu vou arrancar dois Fica assim Se eu quiser Agora aqui é próximo Ah, entendi Já está funcionando e vai dar um check-up né e bora valeu Romualdo ae 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 e O que é isso? Eu tenho que descer daí. Está labiando, hein? Deixa eu levantar aqui. Eu tenho que... Vai para frente. Galera, eu tenho que dar uma diminuída aqui, nessa rede aqui de baixo, para andar com ela um pouco pressionada, para ela baixar mais a cabeça. E eu tenho que atiçar a égua, né? A égua! A égua! A égua! A égua! A égua! A égua! Ai! 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 A égua! Falta boio! A sua? Já bateu Estou, devagarinho Se eu pegar aqui embaixo Se eu pegar aqui 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 E aí Se eu pegar aqui 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 E aí Se eu pegar aqui 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 Se eu pegar aqui